Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal Hoje um vídeo, talvez um preview, bases, Coringa Coringa é um personagem que eu gosto muito Já fizemos um vídeo sobre o Coringa 1x3 da Iron Studios E recentemente a Iron anunciou, oficialmente, a gente já tinha mostrado um pouco no Inside O seu Coringa 1x10, o segundo na escala Então, queria comentar um pouco como eu gosto muito do personagem Como tem algumas referências ali interessantes Reservei um tempinho porque eu acho que esse vídeo vai ficar Esse tema me apetece e deve apetecer também os fãs da DC e do Batman A Iron já tinha lançado um Coringa baseado na arte do Ivan Reis Na primeira Wave da DC pela Iron Então, na escala 1x10 Um Coringa que também tinha uma versão exclusiva, mas sem trocas de cabeça E era um Coringa que, apesar de ser do Ivan Reis, lembrava um pouco o Coringa do Alex Ross Quando você vê ele em Justice ou em Kingdom Come, lá no Reino da Manhã Que é um Coringa já meio... Começando a ficar careca, envelhecido E apesar de ser uma das peças preferidas do Ivan Reis Não é o Coringa que eu gostava... vai, não foi uma das peças mais legais do Ivan Reis O Benny eu acho mais legal Arlequina, eu acho fantástica Mas não era o Coringa que eu queria Eu tive ele aqui, depois acabei vendendo muito tempo atrás Então a minha posição pra trás me incomodava um pouco Porque se você colocava ele um pouco mais alto no expositor Você não via a cara, então você tinha que botar ele mais pra baixo, etc Enfim, muitos esperavam A Iron anunciou seu segundo Coringa 1x10 Onde terão duas versões Uma versão regular Com apenas uma cabeça E a gente já comenta um pouco mais sobre a cabeça e detalhes Apesar do Éder Peguraro no texto dele Remeter aquela base A química Ace Onde o Coringa foi criado Ali, na minha opinião, é uma bomba De gás do riso Feita ali na gambiarra E o Coringa está ali pronta pra dispará-la Uma base super detalhada Essas bases, nesse caso não tão alta Mas muito, muito detalhada Com cilindros Manoplas Registros, etc E o Coringa regular Ele vem lá com uma cabeça mais contemporânea E aí, onde eu quero chegar e comentar um pouquinho Peça 23cm, não é tão alta E nessa versão regular Ela vem com uma cabeça Que o pessoal fala Puxa, não é a cabeça do Coringa clássico Muita gente lembra lá do Super Powers Mas é, aparentemente O pessoal lá da Iron É fã Do Capulo Do desenhista Capulo Que fez histórias recentemente Junto com o Scott Snyder Que não é o Jack Snyder É um outro Snyder Então, recentemente Ele fez Isso é que saiu encadernado Esse quadrinho aqui Fim de jogo Onde o Coringa tem exatamente Essa cabeça Essa cara Da figura Da cabeça regular Da Iron Que é um meio Um moicano Então Ele tem Esse penteado E é uma história Que se passa Praticamente É o último confronto Entre o Batman E o Coringa Obviamente Nunca é o último Mas É uma história divertidinha E tal, etc Onde o Coringa Vai dar a entender Que ele está Há centenas de anos Em Gotham Então E ele só começou A aparecer depois Que o Morcego Apareceu Mais ou menos Nota Sete Talvez nota oito Para os fãs Mas essa É a cabeça Regular Por isso que eu digo Que é mais contemporânea E da história Que Isso é Do Greg Capullo Que desenhou Durante um longo período A partir dos Novos 52 Batman E as histórias do Batman Então Essa Cabeça aqui É a regular Na versão exclusiva Onde você tem As cabeças extras Isso é Vem uma cabeça Que é sim Essa sim Vamos falar assim A clássica Que muita gente lembra Que remete muito Ao Super Powers Que na minha opinião Deveria vir Na figura Na peça regular Mas não vem Então é uma cabeça Extra E vem uma outra Cabeça Que também Por isso que eu falei Do Greg Capullo Remete A história Morte Da família Onde o Coringa Um pouco antes Teve o rosto Arrancado E ficou sem o rosto Durante muito tempo Então ele Prende o rosto dele Como se fosse uma máscara E por uma série De motivos Para não dar spoiler Depois chega nesse Ele volta No fim de jogo Já recuperado Então Essa mesma cabeça Com a máscara Do Coringa O Coringa Vestindo o próprio rosto É uma das cabeças Também do Coringa Um para três Da Iron Studios Muita gente não sabe Mas Essa história sim Essa aqui Começa muito bem Mas Quem gosta de quadrinhos Vai entender O Nessa O Scott Snyder Aqui Ele sempre começa Muito bem as histórias E depois termina Minha Então Começa muito bem Já falei sobre isso Um baita trilha Legal pra caramba E depois A coisa descamba um pouco É a segunda cabeça Então Sendo Hoje em dia Não só a Iron Mas todas as empresas Agora fazem bases Fantásticas Enormes Então parece que você Está comprando a base E a figura Vem junto com a base Não a figura Que vem com a base Mas a base Que vem com a figura E nesse caso específico Da Iron Certamente Eu sei Tem uma diferença De preço Lá fora Está custando 130 dólares A versão regular E 170 dólares Essa versão exclusiva Que tem três cabeças Um pouco mais de gás E as dentaduras Essas Então Nesse caso Se você é muito fã E quer a peça Talvez vale a pena Economizar um pouco mais E comprar Exatamente a exclusiva Porque a cabeça Que todo mundo quer Que é a cabeça Que a gente chamou aqui De clássica Superpowers Só vem na versão exclusiva Uma outra coisa É que a peça É muito legal Vi ela de perto Bacanuda demais Mas a Iron Perdeu a chance De fazer a peça Na minha opinião De novo É eu que estou dizendo Definitiva Fez uma peça Foderosa Mas perdeu a chance De fazer a peça Definitiva E vou dizer o porquê Recentemente Saiu nos Estados Unidos E agora chegou no Brasil Uma história Que se chama Os Três Coringas Aí todo mundo fala É boa a sua história E tal Mais ou menos Mais ou menos É como se existissem Na verdade se descobre Que não existe apenas Um Coringa Mas foram três Ao longo da história Do Batman Bem A história não é Lá aquelas coisas Fãs do Morcego Provavelmente vão Dar uma nota Sete também Oito Não muda nada No universo do Morcego Mas A Iron Poderia ter aproveitado Esse hype Dos Três Coringas E feito talvez Três Cabeças De Coringa Baseadas Nos Três Momentos Do Coringa Ao longo Da história Do Batman E não só Essas cabeças Essas duas Mais baseadas Na arte Do Greg Capullo Então Uma pena A peça continua Foderosa Provavelmente Se eu tiver Ainda Com grana Vou ter Porque eu gosto Muito do Coringa Mas eu acho Que A melhor explicação Na minha opinião Novamente Dizendo É que Poderia ter sido A peça Definitiva Aproveitando Um hype Inclusive A peça Exclusiva Também vem Com o chapéu Aquele chapelão Que lembra muito Também A piada mortal Mas Perdeu-se a chance De fazer De usar Três cabeças Bem legais Incluindo Essa clássica Que vem na versão Exclusiva Para usar duas Do Capullo Que para mim Que sou fã Dos quadrinhos Conheço Sei Gosto das histórias Mas para o público Geral Talvez não seja Tão interessante Então Eu acho que é isso Talvez Vale a pena As empresas Não só Não só pensar Nas bases Enormes Detalhadas Cheias de Coisinhas Extras E pensar Às vezes Um pouco No conceito Do personagem Da figura Que às vezes Por causa De uma ou outra Coisinha Você passa Do fantástico Para o definitivo Vamos falar assim Para o ultimate Espero que vocês Tenham gostado Desse preview Se vocês gostaram Desse formatinho Não todos Mas saindo Uma ou outra peça Que realmente Eu gosto muito Do personagem A gente pode fazer Algo parecido A gente se encontra Em breve Num próximo vídeo Numa próxima live Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau